O que nós estamos percebendo, Grécia, a gente que roda muito por aí, é que a procura nos postos está baixa. A vacinação, ela estagnou? O que está acontecendo? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Bom, aqui no município de Goiânia, a procura continua bem grande, né? Não sei se por ser uma capital, o nosso número acaba sendo muito grande de pessoas que precisam tomar tanto a primeira quanto a segunda e terceiras doses, né? A gente não sentiu muito essa queda, não. Agora, de fato, uma situação que nos preocupa é ainda o número de pessoas que precisam tomar a primeira dose e ainda não tomaram. Isso representa aí mais de 100 mil pessoas em Goiânia, principalmente na faixa etária mais nova, que vai aí de 24 a 34 anos. Então, é o grupo hoje que menos se vacinou com a primeira dose. É o grupo que geralmente está mais exposto, porque sai mais, vai às vezes em locais mais aglomerados, como bares, boatos, né? Então, a gente precisa ampliar a cobertura para esse grupo mais jovem. É aquele grupo que você ressaltou, o grupo que mais se desloca, o grupo que está nas baladas, que está nas festinhas, que não parou hora nenhuma e que se sente, de alguma forma, inabalável, né? O vírus não me atinge, mas ele é um grande transmissor, porque ele está no meio de outras pessoas, está no meio de idosos e está ali levando e trazendo o vírus. Exatamente, né? Como ele não vive sozinho, tem convivência aí com seus familiares, às vezes ele tem uma sorte de passar bem por uma infecção por Covid, mas o seu familiar pode não ter a mesma sorte, os seus pais, seus avós, né? E às vezes nem ele próprio, porque nós temos também óbitos, Fernando, em pessoas jovens, pessoas que não têm nenhuma comorbidade, né? Que não tinham nenhum problema aí de saúde e nós perdemos várias pessoas assim nessa situação também, infelizmente. E convém a gente ressaltar que essa nova variante, a Ômicron, onde surgiu aí uma nova onda nos países da Europa, principalmente, ali na África, onde a doença vem ressurgindo com toda a força, ela aparece e os casos de morte são exatamente entre aqueles que não se vacinaram. Exatamente, né? Na África, um dos motivos pelos quais pode ter surgido essa variante é a baixa cobertura naquele país. Então, é um país que tem baixa cobertura vacinal, então, quando a cobertura está baixa, o vírus continua se multiplicando ali, né? O vírus continua circulando e ele vai sofrendo mutações, né? Que a gente chama aí, formando novas variantes. Então, se a gente não tiver altas coberturas vacinais, a gente não pode nem mesmo abandonar a máscara nem ao ar livre, né? Então, a recomendação é que essa máscara seja mantida até que os municípios tenham pelo menos 70% aí de cobertura para a segunda dose. Então, as pessoas estão angustiadas, querem liberar a máscara logo. Então, cada um precisa aí fazer o seu papel, procurar a unidade, se vacinar. Estamos próximos às festas de fim de ano, onde as pessoas participam mais de fraternizações, encontrar amigos, né? Sempre tem festinhas. Então, a gente recomenda aí que todos estejam protegidos. Aqui em Goiânia, a gente está longe de tirar a máscara. Em qual porcentagem estamos da segunda dose? Bom, hoje, né, em relação à população acima de 12 anos, que é considerada a população vacinável, nós vacinamos 85% com a primeira dose e 67% com a segunda dose. Mas o importante é que a cobertura para a população total, mesmo para crianças, né? Que ainda não fazem parte aí do calendário de vacinação da Covid. Então, considerando toda a população de Goiânia, hoje a gente tem 72% da nossa população com a primeira dose e 56% da nossa população com a segunda dose. Então, falta aí, no mínimo, 14% aí para ampliar para os 70%, que é o ideal, que é o mínimo ideal para pensar na retirada da máscara ao ar livre. É, e se bem que com a volta, com essa nova variante agora, essa questão até de retirar a máscara, ela saiu um pouco de questão, né? Porque é impensável você querer tirar a máscara nesse momento. Uma outra coisa que eu ia te questionar, Grécia, é que a Anvisa já solicitou às fabricantes de vacina a eficácia delas em relação à Ômicron, né? Então, em breve, a gente deve ter essa resposta. Isso, né? Já tem vários estudos sendo feitos para avaliar se a Ômicron é mais transmissível que as demais variantes, se a vacina protege, né? Então, creio que logo, logo nós teremos essa resposta. Mas, enquanto isso, toda a população deve se vacinar. A vacina é gratuita, né? Aqui em Goiânia nós já aplicamos mais de 2 milhões e 200 mil doses, né? Não tivemos eventos adversos graves. Então, a vacina é bem segura e eficaz. E hoje nós estamos numa situação muito mais tranquila do que tivemos ali no mês de março, onde Goiânia tinha 50 óbitos por dia, né? Hoje a gente, tem dia que a gente não tem nenhum, é graças às ações de vacinação. Tá certo, Grécia. Muito obrigada pela participação aqui. A gente agradece os esclarecimentos. É aquela questão, gente. Na dúvida, se vacine, vacina no braço. Se você tem a opção de saltar de paraquedas, você vai com ou sem? Eu vou com, é claro.